Por que tanta tristeza neste seu olhar? Não encontra motivos pra recomeçar Olhar em seu redor, ver que não tem mais jeito Listeza e solidão invade o teu peito Agora o que resta é renunciar Renuncia a tudo que te faz sofrer Jesus Cristo te espera e chama por você Você precisa saber que você é alguém Renuncia a tudo que te faz sofrer Jesus Cristo te espera e chama por você Você clama, você ora e a vitória vem Você precisa saber Que ele está com você Não se esquece noite e dia Ele está em seu redor Nunca te deixa só E dá vida a sua vida Por que parou tão cedo e deixou de sonhar? Por que esse seu medo neste vendaval? Eu vou passar por cima e acalmar o vento Te arrancar de vez De arrancar de vez desse seu sofrimento E te trazer pra mim e sempre vou te amar Renuncia a tudo que você é Renuncia a tudo que te faz sofrer Renuncia a tudo que te faz sofrer Jesus Cristo te espera e chama por você Você precisa saber que você é alguém Renuncia a tudo que você é alguém Renuncia a tudo que te faz sofrer Mas renuncia a tudo que te faz sofrer Jesus Cristo te espera e chama por você Jesus Cristo te espera e chama por você Você clama, você ora e a vitória vem Você clama, você ora e a vitória vem Você precisa saber que ele está com você Não se esquece noite e dia Não se esquece noite e dia Ele está em seu redor Nunca te deixa só Ilumina sua vida Você precisa saber Que ele está com você Não se esquece noite e dia Ele está em seu redor Nunca te deixa só E dá vida a sua vida E dá vida a sua vida E dá vida a sua vida Música